o o o o o o . . . . . . . . . Que? Pijama gelada na minha Lovou O que? Aaaaaaah C1 Hum Hum Pfff Não Bateu cabeça a fila então vai tocar o Lovou Que? Não 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 Várias vezes no posto, conversando com os manifestantes. Áudios que circulam em grupos de caminhoneiros. Durante a greve, a ordem era usar a violência. Então esses não pegam, olhem, tranca. Se tiver que puxar pneu, cortar cano de freio, faz o diabo. Nesse tempo, eu não sei, 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 não sei.